Você quer gravar já essa parte pra mim? Um rim. Um rim? Um rim sou eu. Um rim? Um rim, você falou um rim. Um rim só, você tem? É só um. Por hora, pode ser que depois eu venha amanhã. Um rim é muito bom. Pô, vou ter que falar isso agora. Ela zoou, caralho. Foi depois do baile ela lançar um passo assim. Foi antes do baile que ela lança pra mim. Que ela vira aquele lance que ela quer um pane. Que só bebe bruxa porque só tem um rim. Se fuder, caralho. Tanto gente que vai vir me perguntar se eu não tenho rim. É esse, parça. Meu rim tá aqui.